O ataque do Vasco tem 11 Romário, 7 Euler. O técnico vascaíno é o Joel Santana Cícero Mello. O Vasco da Gama, Clédi, que não tem o lateral direito Clebson e também não tem o meio campista Jorginho e tem um jogo de fundamental importância contra o Botafogo. Como é que vem essa equipe com esses desfalques, mas com os principais jogadores em campo como Romário, Juninho, Paulista, Euler. A equipe do Vasco da Gama, como eu disse, já não tem mais pretensões na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas como dissemos ultimamente, o Vasco tem jogado, mas não tem estado em campo em jogos de apenas duas torcidas, não. Torcedor do Vasco e torcedor aniversário. Ultimamente tem envolvido interesses de outras equipes, tem acompanhado muito de perto o Vasco em campo, torcedores do Americano de Campos e também torcedores do Flamengo, torcedor do Rubro Negro, que tem ainda a esperança, a expectativa de conquistar o título de forma direta no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. No Maracanã, autorizando o Carlos Calheiros, bola em movimento para Vasco, para Botafogo. De qualquer maneira, é o clássico, é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Vasco de um lado e Botafogo do outro lado. Paulo César Vasconcelos. Boa tarde, Kledir e amigo assinante da ESPN Brasil. Um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Atenção, Kledir. Vamos ver o Maricar. Trabalha aqui na direita. Traz a jogada na linha de fonte. Escapou da marcação do Kleber. Entrada da grande área. Acompanha na marcação o Augusto. Ligou o Pedrinho na esquerda. Baixinho Romário. Botou na entrada da área. Tirou aqui de trás o Bruno. Olha só para o Pedrinho. Insiste o Vasco Romário. Vai recomeçar aqui no meio. Torcedor vascaíno. Já mostra que está presente aqui no estádio do Maracanã. Já se entusiasma com a chegada do Euler na direita. O cruzamento Romário. Gol! Romário. É do Vasco no Maracanã. No primeiro minuto de jogo. Vai para cima o Vasco. Faz a festa da torcida. Tira o zero do placar e coloca lá. Com o baixinho. Romário. Vasco um. Botafogo zero no Maracanã. Uma jogada muito parecida com o terceiro gol do Vasco na partida com o Bangu na quinta-feira. Só que você revê aí o passe do Juninho. O Euler entrando pela direita do ataque do Vasco. Cruzando. Só que naquela ocasião o Viola fez o gol. E agora o Romário aí. Livre. É um jogo decisivo para as pretensões do Vasco. Como serão todos os jogos até o fim desse segundo turno. E nada melhor para o Vasco que começar com 56 segundos. Saindo na frente do placar. Já está com uma ducha. O torcedor rubro-negro. O torcedor do Flamengo. Começou esta nona rodada. Vibrando com a vitória. De 3 a 1 diante do Cabo Friense. O Rolaria venceu a América 5 a 0. Os dois jogos que abriram esta nona rodada no sábado. Trabalha a saída do jogo. A equipe do Botafogo vem aqui na esquerda. Rodrigo. Acompanha Paulo Miranda. Traz a jogada para o meio. Aí está o Marcelinho Paulista. Augusto próximo da lateral do Granado. Olhou a entrada da grande área. Dar o comando e o Taílson. Escapou Augusto. Escapou da marcação do Maricá. Saiu o cruzamento. Tirou aquele atrás do Jada. Mandou para onde estava virado. E limpou a retaguarda vascaína. Perdido esse é o décimo segundo gol do Romário na temporada de 2001. O gol de número 250 com a camisa do Vasco. E já o gol de número 784 em toda a carreira. O Ivan chegou para limpar. Coloca em escanteio. É o primeiro escanteio para a equipe do Botafogo. É o Romário chegando e encostando no artilheiro do campeonato Edilson. Bola colocada na área. Chegou o Elton. Continuou dali. Está a 4 gols. Vai a 9. Isso iguala ao Ricardo Boiadeiro do Olaria. Que na goleada de ontem diante do América 5 a 0. Atingiu a marca de 9 gols no campeonato. E com detalhe, né, Cleide? Que o Romário tem menos partidos do que o Edilson. Disputados porque, por exemplo, no primeiro turno praticamente o Romário não jogou. Passamos de 3. Primeiro tempo no jogo de 1. Vasco 0, Botafogo. Augusto marca com falta o Maricá. O Sr. Carlos Calheiros acompanha uma jogada. Parou o lance que você está vivendo aí, ó. Foi no corpo do Maricá. O lateral canhoto botafoguense. Cometeu a falta. Vai para o chão o Maricá. E o Juninho vai tomar posição. Vem para a cobrança. Encosta também para a cobrança. Pedrinho. Sempre os dois. Pedrinho para o pé esquerdo. Juninho para o pé direito. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo no Maracanã. Saiu o Pedrinho. Ficou o Juninho. Odivan vem para a área. Paulo Miranda está na entrada da grande área. Fica apenas Augusto como homem de base. Sobra do Vasco o Pedrinho. Escapou da marcação. O Donizé estava ajudando aqui a sua defesa. Aí Odivan fez o passe lateral. Lá na esquerda com o Jorginho Paulista. Começa aqui atrás Fabianoela. Na direita a subida do Maricá. Euler se movimenta na ponta. Faz a festa do torcedor Vasco. No bom passe. Maricá. Saiu o cruzamento. Seria para o Romário. Tirou aqui de trás. Bruno. Chegou o Euler. Se atrapalhou o zagueiro. Deu sorte que a bola ficou nas mãos do Alex. Está aí vendo aí a jogada. Houve aquela indecisão e meteu o pé direito ali na tentativa de acertar a bola do Euler. Começa com festa aqui no estádio do Maracanã. Torcedor Vascaíno. Partiu o Euler em velocidade. Romário vai para o comando de ataque na esquerda. Jorginho Paulista. Levou a vantagem no primeiro lance. No segundo cortou bem por baixo Gustavo. Está jogando o Botafogo na direita. Arma aqui atrás. Rodrigo partiu em velocidade. Pega na bola. Torcedor Vascaíno vai. Serginho se quiser. Então Augusto está sozinho aqui na esquerda. Traz para o meio a falta do Paulo Miranda. Tentativa a Taioção. Boa jogada na direita. Saiu o cruzamento. A bola tocada pela linha de fundo acaba se perdendo. Escanteio. A bola da equipe do Botafogo. Vamos à cobrança lá na direita. Sobe para lá o Rodrigo. Rodrigo. O Pantera está aqui na área. Está ali o Donizete. Preocupação da zaga do Vasco da Gama. E o Juninho vem também para ajudar a sua defesa aqui atrás. Fica na entrada na área. Esperando uma sobra porque está ali o Marcelinho Paulista. Recomeça a equipe do Botafogo. Juninho pegou essa bola de sobra e pinta um bom contra a gobe para a equipe do Vasco da Gama. Romário na direita. Na esquerda Pedrinho. Euler vem na meia. Saiu o Pedrinho. Marcação do Gustavo. Tabelou no meio. Juninho abriu o pé direito. Saiu o tiro. Fraco demais. Pegou o Alex. Zagallo que não fez a menor questão de esconder. que hoje estaria aí unido aos torcedores do americano para secar o Vasco da Gama. Depois da vitória de 3 a 1 dentro do Cabo Frense. Que abriria uma possibilidade boa de conquistar de forma direta o título estadual. É. É uma disputa aí. Esse jogo o Vasco tem contra si. A torcida do próprio Botafogo, evidentemente. Além da torcida do Flamengo e do americano. Até agora, né? Esse começo de partida. O Vasco está muito bem explorando as jogadas pelo lado direito. Atenção, Clédi. Explorando muito bem as jogadas pelo lado direito. Principalmente com o Maricá. O Botafogo sentiu o efeito. Um gol com 56 segundos abala qualquer equipe. Seja ela de grande qualidade ou de médio posto. No caso, o Botafogo se aplica à segunda situação. E está tentando se encontrar no jogo ainda o que não conseguiu. Caminhando para oito. Primeiro tempo do jogo. O Marcelo Paulista. Trabalha no meio. Aqui na esquerda tinha o Augusto sozinho. O Torque saiu afunilado. Ficou para o goleiro Elton. Recomeça Pedrinho. Trabalha o Vasco. Traz para Juninho. Chegou. Protegeu. Tirou aqui de trás, Cléber. Ligou para o Rodrigo no meio. Para a subida do Augusto. Chegou o Jéder. Se quiser ter o Maricá na lateral do gramado. Recomeça com o Elton. E a bola vem para os pés do Maricá. E o Jéder está pedindo ali para acompanhar a marcação. Na saída do jogo. Da equipe do Vasco da Gama. A festa, por enquanto, é do torcedor do Vasco aqui no estado do Maracanã. Com 56 segundos, Romário chegou às redes. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Periu a falta o Pedrinho. Arpan do Sibirso que não ouve nada. Sai jogando o Donizete. Coloca na direita. Gustavo. Aí domina o Donizete. Próximo dele, Marcelinho Paulista. Tentou o Rodrigo. Olha a falta, a falta do Ivan. Saiu, matou o lance. Arbitragem parou a jogada. Marcou a falta. A falta já cobrada. Rodrigo. Trabalha com o Serginho. Rodrigo na esquerda. Subida do Augusto. Serginho acompanha o Juninho. Augusto passou no gostado. Serginho. Serginho traz para a linha de fundo. Perigosamente. Chegou o Maricá. Tirou dali. Foi o último toque do Serginho. A bola saiu. É só reposição para o Vasco da Gama. Copa do Brasil. Nesta quarta partilha das oito da noite. Tem Flamengo. Tem vitória da Bahia. Você acompanha tudo isso ao ouvir. aqui na ESPN Brasil. Começa a botar fogo com o Waldson. Fica no meio. Saiu jogando o Kleber. Lá na direita tem Augusto. Gustavo. Aí está o Donizete. Tenta ganhar a lateral do gramado. Marcação do Fabiano Hélio. Escapou. Houve a falta. O Donizete reclama assintosamente. Queria um cartão para o jogador do Vasco da Gama. O senhor Carlos Calheiros. Pede para ele sair das proximidades do local. E a gente percebe na imagem resgatada. Que o Jorginho Paulista foi com a sola. Tentando pegar o atacante do Botafogo. Mas o Donizete não tem que querer apitar a partida. E dizer o árbitro. Aliás o jogador brasileiro está com esse péssimo hábito. De querer ensinar ao árbitro. Quando ele tem que aplicar ou não o cartão amarelo. Esse critério tem que caber ao árbitro. Não ao jogador. O jogador não apita. O jogador está dentro de campo para jogar. Ficou no bolo ali. O jogador da equipe do Botafogo. Que acabou recebendo o cartão amarelo por reclamação. O Donizete recebeu o cartão amarelo. Você vê a preocupação com o Taílson. Vem bola na área do Vasco da Gama. Vamos à cobrança. Augusto para a cobrança. Volta para o Botafogo passando dos 10 deste primeiro tempo. Autorizado Augusto. Meteu fechado. Subiu o Elton. Grudou. Não largou. Olha o Juninho. Olha o Juninho. Vem no contra-golpe. Botou na frente. Se atrapalhou. O Valdisson. Mas houve a falta. Já estava parado o lance com a falta do Juninho. Marcada em cima do zagueiro do Botafogo. E a SPN Brasil. Informação é o nosso esporte. Em Bratel. Toda hora 21. Três tarifas DDD para simplificar sua vida. Botafogo comete o erro de deixar o Juninho e o Pedrinho livres. Para organizar os contra-ataques do Vasco. Está dando espaço. Embora jogue com dois volantes aí. O Kleber e o Marcelinho Paulista. O Botafogo está dando espaço a esses jogadores. E isso é um perigo. Porque são dois jogadores criativos. São dois jogadores velozes. Quando o árbitro agora comete um erro. Porque o Maricá estava levando vantagem no lance. Ele deveria ter deixado o lance prosseguir. E tem aqui por esse lado direito. Olha. O melhor caminho. Olha o Eula. Abreu o pé esquerdo. Bateu. Pegou o Alex. O Levy fazendo uma correção. Na escalação oficial que o Botafogo divulgou. O Donizete estava com a camisa 10. E o Serginho com a 7. Mas quando o time entrou em campo. Eles estavam com a numeração invertida. Então o Donizete atuando com a número 7. E o Serginho com a camisa 10. Exato. Passando dos 12 deste primeiro tempo. De Vasco 1. Botafogo 0. Campeonato italiano masculino de vôlei. Uma jogada de terça para a quarta. A meia noite. O segundo jogo da final entre Sisley. E Milão. Exclusivo na ESPN Brasil. E começa na direita. Vem Maricar. Clebson que começou jogando a partida diante do Bangu. Saiu na metade do jogo. E hoje começa a Maricar. Perdiu a falta. Rodrigo não ouve nada. Géder. Além do Clebson. Os outros desfalques do Vasco. Jogadores que não vêm atuando nos últimos jogos. O meio-campista Jorginho. E o zagueiro Torres. Machucado. Olha a bola para o Eula. Botou na frente do Bruno. Tirou, mas ficou de graça. Juninho Euler tentou o toque de calcanhar. A bola. Ficou de graça no campo de zaga do Botafogo. Foi reclamando ali um toque de mão do zagueiro. Do Botafogo. O árvore estava próximo do lance. Tinha observado a lei da vantagem. Que não se traduziu efetivamente. Esse é o Rodrigo. Chama a subida do Gustavo pela direita. Desmovimenta Marcelinho Paulista. Vai lá na direita o Marcelinho. Gustavo. O técnico Dé reclamando bastante com o Valdson. O posicionamento para a marcação. A gente ouviu os gritos aí ao fundo do Dé. Com o quarto zagueiro Botafoguense. É uma inversão. O Kleber fica mais o volante. O Valdson sai mais para o jogo. Só que o Kleber fica perdido. Porque ele não sabe se curta o espaço para o Juninho. A quem ele está marcando. Ou se ele sai também um pouco mais para o jogo. Então o Botafogo está jogando com o Bruno na sobra. E o Valdson, esse que você está vendo agora aí, é para organizar o jogo. Mas até agora o time do Botafogo está muito confuso. É todo o Nizete na frente. Marcação aqui atrás. Fica na sobra. Na sua defesa, Geder. Sai jogando com o Maricá. Botou a botar na frente do Serginho. Começa com o Geder. Chama Paulo Miranda. Na esquerda tem Jorginho Paulista. E esse é outro problema do Botafogo. Você percebe como o Botafogo dá muito espaço para o Vasco. O Vasco troca passos tranquilamente. Sempre com um jogador livre de criação. No caso agora o Juninho. Botou na ponta. Jorginho Paulista. Dominou. Ganhou da marcação do zagueiro. Chegou o Bruno. Coloca esse canteio para o Vasco. Olha lá na esquerda. O torcedor volta a ficar animado aqui no Estédito do Maracanã. É evidente. O torcedor do Vasco vai para lá. O Juninho para a cobrança. O Ivan vem para a área. Você viu a passagem ali do quarto zagueiro do Vasco da Gama. Está o Romário. Marcando está o Augusto. Vamos à cobrança. Juninho. Autorizado. Meteu aberto para a boca do gol. Tirou aqui de trás. Está Ilson. Olha o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Recuperou bem no ataque do Vasco. Meteu o calcanhar para o Juninho. Tentou o cruzamento. Marcou o toque de mão do zagueiro do Botafogo. Quem estava ali era o Marcelinho. E a falta para o Vasco cobrar lá na esquerda. A lateral de entrada da grande área. Vai para lá mais uma vez o Juninho. O Divan tinha saído depois do escanteio. Volta para a área. E o Juninho está pedindo mais gente ali na área. Está pedindo para o Paulo Miranda subir também. Quero mais alternativas para essa bola que vem para a área. Ele é autorizado. Suspendeu. Gol! Do Vasco! Juninho na cobrança de falta. Fechou todo mundo. Fechou Euler. Todo mundo ficou olhando. E a bola passou e foi morrer no canto esquerdo do gol do Alex. 16 do primeiro tempo. O desvio do zagueiro. E o Juninho de forma direta contra o gol do Alex. 2 para o Vasco. 0 para o Botafogo no Manacanã. Olha, o jogo está totalmente a favor do Vasco. Você tem 15, 16 minutos. 2 a 0 vai. O Botafogo está atônito em campo. Dá espaços para o Vasco. O gol, a bola bateu agora no zagueiro. Mas não alivia, não atenua o fato do Alex ter ficado parado, olhando. O time do Botafogo começa a desesperar. Agora o Donizete chutou a bola para longe. Embora uma falta tenha sido marcada atrás. O Botafogo marca mal, olha só. A bola resvala no zagueiro do Botafogo. Mas o Alex ficou assistindo. Ele ficou parado. Quando ele viu, ela estava dentro do gol. E o Botafogo e o Vasco não tem nada a ver com isso. Diante de um Botafogo atordoado que marca mal, dá espaço, dá liberdade. Você dá liberdade para Juninho, para Pedrinho, meu amigo. É isso aí, reflete no placar. Olha o Botafogo, tentou o Donizete. Entrada na grande área. O Edivan tentou evitar e conseguiu evitar o escanteio. A bola tocada sai em lateral para o Botafogo aqui na esquerda. E o jogador do Botafogo já está no trabalho de aquecimento. Camisa número 14, lateral esquerdo, Misso. Trabalha Serginho, vem com Augusto. Partiu o cruzamento na área, tirou o Edivan. Bola sobra no meio, o Euler já botou na frente. O atupar a jogada, marca falta do Kleber. Caminhando para 18 no primeiro tempo. 2 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Sobe na esquerda, Pedrinho, vem com Romário. Faz a passagem, Jorginho Paulista. Romário recebe de volta. Liga no meio, Fabiano Euler. De novo, Romário. Dá uma orientação para alguém acompanhar o Romário. Romário sai da área. O zagueiro do Botafogo sai também. Está o Waldson. Vem na cobertura. E sobe com Augusto. Sozinho do outro lado, Gustavo. Bola com ele. Partiu o cruzamento. O Thailson vai para a área. Vamos ver se vem essa bola para a boca do gol do Vasco. Acompanhou, saiu o cruzamento. Subiu o Donizé, subiu com ele o zagueiro. Tirou dali o Edivan. Bola de sobra do Botafogo, o Serginho. Augusto. Marcação do Jeda. Jeda é pesadão. Comete a falta. É falta para o Botafogo aqui na esquerda. Leidy, saber rapidamente do técnico Der, o que aconteceu com o time do Botafogo nesses 15 minutos? Não sei. Levamos um gol com um minuto. O time se abalou. Vou tentar uma modificação agora para de repente não tomar uma goleada. Misso no lugar de quem? Vai sair o Serginho. Ele está prevendo isso, porque do jeito que a coisa está, está muito mais para o Vasco ampliar o marcador do que o Botafogo diminuir. Augusto na cobrança de falta. Elton. Grudou aqui atrás. Olha aí, olha como é que o Juninho recebe. Livre. Aí o Pedrinho se atrapalhou, o Marcelinho tirou dali, tenta sair jogando Augusto, o Fabiano Weller coloca em lateral para a equipe do Botafogo na direita. Leidy, não é a primeira vez que o Der tem esse tipo de atitude. Ele é um treinador que acha, diferente dos outros técnicos, que quando tem que mudar, pode ser com cinco minutos de primeiro tempo, ele muda. Muitos treinadores não gostam desse tipo de atitude, acho que queimam o jogador que vai sair. De qualquer maneira, eu já vi o Der fazer esse tipo de alteração várias vezes. E ele está tentando fechar o lado esquerdo aqui, que é por onde o Vasco está entrando com muita facilidade, com o Maricai e com o Juninho Paulista. O Serginho, até o momento, é uma peça nula na partida. O Trabalho Augusto vem aqui na esquerda, caminhando para 20. Primeiro tempo, você viu o Der conversando com o Missos, que vem para o jogo daqui a pouquinho, no lugar do Serginho. Na direita, Gustavo, partiu o cruzamento, ficou na marcação do Jorginho Paulista e ganha a lateral, o Botafogo é na direita. Aí o goleiro Elton, está atento ali, observando o comportamento dos seus zagueiros. Falta, falta do Rodrigo, na saída do jogo do Vasco. Você está vivendo aí, com a imagem resgatada, a falta do Rodrigo. E vai recomeçar aqui atrás do Maricai. Trabalha com a saída do Jorginho Paulista. Só o Fabiano Ela. Juninho Ela tem o Jorginho Paulista na esquerda, sai jogando com ele. Se apresenta a Euler, traz a marcação do Kleber, que é o responsável pela marcação do Euler. Donizete chegou, apertou na marcação, o Jorginho Paulista e ganhou. Botou na esquerda, Pedrinho. No comando tem Romário, sai jogando com o Jorginho. Viu a falta, não houve nada. Dentro do campo do Vasco da Gama, está desguarnecido. Marcelinho Paulista, trabalha com o Rodrigo. Aí o passe foi mal feito, forte demais, vai sair pela linha de lado. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Gol! Faça o segundo ouro alto, disponível nas agências do Banco do Brasil. Você viu que subiu a placa ali? Essa daí, ó, o número 10 que vai sair é o Serginho. 14, misso. Vai entrar em seu lugar na modificação que faz rapidamente aos 21 e 36 desse primeiro tempo o técnico deck. Uma tentativa desesperada de organizar o meio campo. Aqui o Serginho saindo. Serginho, como é que é sair com 20 minutos de jogo? Aí não quer papo, sai empurrando os repórteres. Sai bastante irritado o Serginho. É porque o jogador, na cabeça do Serginho, só há uma interpretação. Ele está jogando a responsabilidade por esse placar para cima de mim. Só que o Té está tentando salvar a sua equipe. O quadro até agora é muito desfavorável para o Botafogo. O Botafogo não tem marcação, não tem jogada de penetração. É uma amontoada dentro de campo. Augusto vai para o meio, isso fica na esquerda. E vem o Vasco da Gama. Romário limpou o primeiro, botou na frente, chegou o Waldson. É a falta do Romário. As pegadas do campeão. Guggen Monte Carlo, repórter Elvídeo Matos, viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kiffen. É lista número um do mundo no Cyborg Europeu. Programa inédito e exclusivo nessas segundas, 8 da noite. Só aqui na ESPN Brasil. Aí, Misso, que entrou no lugar do Serginho. A modificação processada no Botafogo. Augusto. Traz a jogada aqui na esquerda, Misso, está próximo da lateral do gramado. Vai para cima do Maricá. Tentou na frente, Maricá tirou e tirou bem por baixo. Partiu velocidade e tem Euler. Botou na frente a falta do Kleber. Agora a jogada com falta e vai receber cartão amarelo meio campista botafoguense. Estava sinalizando ali o senhor Marco Venício Safreire. Essa jogada de falta e o cartão amarelo para o Kleber. Esse daí que recebeu o cartão amarelo. E tem matado essa jogada. A tentativa do Vasco pela direita. Olha o Euler. Botou na frente. Romário tentou ajeitar para o Cleodinho. A bola saiu curta demais. Bom antecipação do lance Gustavo. Tirou dali. Coloca para Donizete. Tenta cavar o espaço na defesa do Vasco. Augusto se manda, vai pela direita. Rodrigo na meia esquerda. Taylson no comando de ataque. A bola não chegou ainda uma vez no Taylson. Chegou agora. Vem na meia. Abriu para o pé direito. Levantou na esquerda. Rodrigo tocou pela linha de fundo. É só reposição para o Vasco. Está aí o Kleber para a confirmação do cartão amarelo. Tem o campista da Botafogo naquela jogada anterior ainda de ataque do Vasco. Kleber é aquele volante. Você revê aí o lance anterior da entrada do Rodrigo. Kleber é aquele volante totalmente à moda antiga. Que eu acho que deveria ser banido do futebol. Um jogador que não passa do meio de campo. E que quando faz, não sabe o que fazer com a bola. O salcedor Vascaíno faz a festa aqui. Que o placar eletrônico do Maracanã. Está dando ali o jogo do americano. Lá em Moça Bonita, diante do Bangu. O Bangu vai vencendo lá pelo placar de 1 a 0. O que começou um pouco mais cedo. Começou uma hora antes. Que esse jogo do Vasco para a gama. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo. Chegou o Donizete. Está aí o som do Donizete. Botou na frente. Colocou para o lado errado. Reclamou o Donizete. Queria falta. Queria um pênalti ali na área do Donizete. Ficou reclamando que o senhor Carlos Manuel Calheiros. Vamos aí ver o lance. Na minha opinião não houve nada. E agora, esse é o único risco que o Vasco corre na partida. É os seus dois zagueiros ficarem expostos ao combate direto aos atacantes do Botafogo. Os dois são muito pesados. Não tem nenhuma mobilidade. O Donizete é um jogador veloz. E esse é o risco que o Vasco corre. Fora isso, o Vasco continua bem na partida. Deu uma diminuída no ritmo, mas está dono do jogo até o momento. O Cleio disse, se o Vasco permanecer vencendo, conseguir esse resultado de vitória sobre o Botafogo, e o Bangu derrotar o americano, o Vasco vai ficar quatro pontos à frente do concorrente mais próximo, no caso, empatados americano e Flamengo. O Vasco iria 23 pontos, enquanto que americano e Flamengo permaneceriam com 19. O Vasco ficaria muito pertinho da conquista do segundo turno. Vindo o cartão amarelo para o Paulo Miranda, matou esse lance no meio, cometeu a falta. E recebe o cartão amarelo, meio campista do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco tem um confronto direto com o Flamengo na última rodada desse segundo turno. Isso, botou na área, tentou o Rodrigo no voleio. Chegou por baixo o zagueiro, tirou da lei. Se acontecessem esses resultados, e o Vasco ganhar do América na próxima rodada, ele já entraria campeão do segundo turno contra o Flamengo. Ficaria com uma diferença de pontos que o Flamengo não poderia alcançar mais, e o Vasco cumpriria apenas a tabela no último jogo contra o Flamengo. Trabalha o Pedrinho, vem no meio, na esquerda sobe o Jorginho Paulista. Estamos caminhando para 27, primeiro tempo. Olha o Pedrinho, olha o Pedrinho, Euler fechou no comando, toque, subiu para tirar de cabeça o Waldson. Toca pela linha de lado, ela sai em lateral para a equipe do Vasco, está aí o Paulo Miranda, que recebeu o cartão amarelo naquele lance anterior do Vasco. E vai cantando feliz, o torcedor vai caindo, não é para menos, não é para menos. 2 a 0 diante do Botafogo. Começa aqui atrás, aí na esquerda Fabiano Euler. Na direita está sozinho o Maricá. Preferiu manter a jogada na meia esquerda. Juninho, Romário na tabela, chamou o Pedrinho, botou na frente, é para Juninho. Só tem um pela frente, fechou o Pedrinho, saiu o passe, seria para o Romário, tirou o Bruno. Vai da hora! Começa aqui pelo Vasco, tentativa na esquerda, a falta. Houve a falta do Jorginho Paulista. Vasco se aumentar um pouquinho o ritmo, o Dé é uma crescida aí, aumentar o número de decibéis, pode chegar ao terceiro gol. Está fácil, a substituição feita pelo Dé. Reforçou um pouco o lado esquerdo aqui, mas o Botafogo continua marcando muito mal, chegando atrasado, não fazendo antecipações. O time se coloca mal, quer dizer, o Vasco é só aumentar um pouquinho mais o ritmo que pode chegar ao terceiro gol. Saiu o Botafogo na direita com o Gustavo, botou na ponta para a Donizete, acompanha o Odivan. Botou o pé na frente, tirou dali o Odivan, olha o Odivan aí. Botou na frente, é para o Juninho, tenta ligar o contra-golpe, partiu o Euler, deixou para o Romário, tirou o corpo da bola, mas não enganou o Waldson. Saiu o passe para o Rodrigo, deixa no meio. Donizete, isso, a bola para o Tayhulson. Não chega no comando, obrigada a sair da área, e liga lá na direita para o Gustavo. Donizete, marcação do Fabiano Heller. Boa proteção do volante Vascaíno. Pedrinho Heller, Paulo Miranda. Olha como ele tem espaço para conduzir a bola, para ir tocando. É um Botafogo que mais parece um espectador, e não um adversário. Trabalho baixinho, aí vem o Romário. Aí vem o Romário. Botou na direita, Euler. Juninho está na área. E a marcação do Waldson. Congestionou o meio, tirou aqui de trás. Na marcação, Marcelinho Paulista. Jorginho Paulista, botou para o Juninho. Não dominou, a sobra ainda do Vasco da Gama. Juninho, limpou um, dois, ficou no chão, pediu a falta, a sobra do Botafogo. Vamos acompanhar, pode pintar o contra-golpe agora. Tayhulson. Geder na marcação, vem aqui na frente. Aí é sempre falta, não tem jeito. O técnico precisa, o Joel precisa pegar o Geder. Olha lá, ele já vai no corpo do adversário, sempre. Sempre, ele não visa a bola. Olha a chegada do Botafogo, olha a chegada do Botafogo. O Rodrigo tentou aqui na canhota, vem para a Misso. Partiu o cruzamento, levantou, fechado. Subiu o Elton, grudou, não largou. Está aí, vendo aí a jogada? É subida do Elton, a bola seria para o Donizete. Passando dos 30 desse primeiro tempo. Dois para o Vasco, zero para o Botafogo. A bola recuada contra a Coridade vai estar jogando aqui atrás do Odigua. E SPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21, três tarifas DDD para simplificar sua vida. Resultado que vai sustentando a liderança da competição nesse segundo turno para a equipe do Vasco da Gama. Em busca da vaga para decidir com o Flamengo o título do Campeonato Estadual. Bom passe para Romário, na frente saiu do gol, Alex. Aí depois pediu desculpas o Paulo Miranda, que ele olhou a movimentação do Romário e tocou na frente. Mas a bola foi forte demais. E começa aqui atrás a equipe do Botafogo, lá na direita, Gustavo. Falta. Falta do Fabiano, ela. Um time misto do Botafogo jogou neste final de semana na Coreia do Sul, contra a seleção da cidade de U-San, inaugurando um dos estádios da Copa do Mundo de 2002. Depois do ataque ao cabo, vou te contar. Falta do Missos. Cruzamento tranquilo para as mãos do Elton. E esse time expressinho do Botafogo perdeu de 1 a 0, gol do adversário aos 38 minutos do segundo tempo. O goleiro Wagner foi na delegação, jogou. O Ari Nelson, jogador que já passou por vários clubes, Flamengo, Santos. Ele foi contratado só para este jogo. Foi a maior figura em campo e pode ser contratado pelo Botafogo para o Campeonato Nacional. Aí o banco do Botafogo. Trabalha a subida aqui na esquerda, vem Augusto e parada jogada com a posição de impedimento. E falando em contratações, o Botafogo já tem dois novos repostos, pisando já o segundo semestre, inclusive. Lateral direito, Wilson, veio do Vitória da Bahia, trocada por empréstimo pelo cabeça de área Raidener, até o final do ano. E o outro, jogador contratado, uma pretensão antiga do Botafogo. Meio Arthur, também do Vitória da Bahia, 31 anos de idade, jogou 7 anos em Portugal, no Futebol Clube do Porto e no Boa Vista. Há muito tempo que o Botafogo queria esse jogador e agora finalmente conseguiu concretizar o jogador. Tem o passe livre e alugou para o Botafogo. Vem Vasco com o Fabianoela. Liga com o Pedrinho, meia esquerda. Sabe Jorginho, Paulista, a bola vem para os pés do Romário. Aí começa com o Juninho. Abriu lá na esquerda o Pedrinho, bola com ele. Focou no meio para o Romário, ali está dividindo o Rodrigo, passou da linha da bola, a bola para o Romário. Sozinho o Maricar, com liberdade, na direita. Primeiro combate é do Missos. Tocou no meio, Juninho, acompanha Augusto, entre as pernas, adiantou demais, já havia situação de impedimento no ataque do Vasco da Gama. Copa do Brasil, nesta quarta você acompanha a partir das oito da noite, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vitória da Bahia. Na quinta tem mais Copa do Brasil, em rodada dupla. E o Atlético Paranaense portuguesa, em São Paulo e tem Bahia e Fortaleza, de Salvador. Olha o Euler, botou na frente, Euler, o cruzamento seria para o Romário, tirou o Kleber. Se deixar o Euler dominar e botar na frente, já era, né? Está marcando errado a defesa do Botafogo, ela não está encurtando o espaço. O Euler é um jogador que você não pode deixar ele ter o mínimo de espaço, porque ele vira, você revê o cruzamento, ele vira e já parte em velocidade. E a defesa do Botafogo dá o espaço necessário para ele fazer a jogada. Marcação do Paulo Miranda no Rodrigo. Augusto, trabalha no meio. Escapou do Fabiano Euler, vai para o chão, pediu falta, não houve nada. E aí a sobra é do Botafogo. Gustavo, trabalha na direita. Olha a entrada da grande área, parte o cruzamento, é para o Taílson, subiu alto para o Dona Marca. É penato italiano masculino de vôlei, de terça para quarta, meia-noite, você acompanha o segundo jogo da decisão entre Sisley Treviso e Milão, exclusivo na ESPN Brasil. Olha o Juninho, partiu o Romário, bom passe, condição é legal. Baixinho invadiu, ajeitou, pé direito o Juninho para fazer. Juninho, aos 35 minutos do primeiro tempo, amplia no Maracanã. Maracanã, belíssima linha de passe, Romário, Juninho, Romário, Juninho. E o toque final para as redes do Alex, é o terceiro no Vasco, anote aí. Vasco 3, Botafogo 0 no Maracanã. A louvar primeiro o companheirismo do Romário, ele podia tentar o drible, mas quando ele viu o Juninho entrando livre de frente, desmarcado, tocou para o Juninho, eu falei há pouco, bastava o Vasco aumentar um pouquinho o número de decibéis, que poderia chegar no terceiro gol. Botafogo corre o sério risco, se o Vasco mantiver esse padrão de levar uma goleada histórica aqui no Maracanã, porque o seu time está marcando muito mal, está confuso, está dando espaços para o Vasco, o Vasco, como o Cleidi falou, chegou na linha de passe, só falta alguém gritar, valeu, para alguém completar. E aí o Vasco está desenhando esse placar aí, eu sou do tempo que 3x0 é goleado, hoje em dia muita gente considera 3x0 goleado, mas uma vitória fácil e incontestável. Olha o Euler, aí no combate o Waldson, abriu o pé direito, Juninho está pedindo sozinho, na entrada da grande área. Ele preferiu botar na velocidade. Se apresenta Juninho, olha o Pedrinho sozinho, 1, 2, Euler prendeu. Aí prendeu, atrapalhou o ataque da equipe do Vasco da Gama. Juninho roubou bem essa bola na saída do jogo do Botafogo, Juninho. Falta! E falta forte, falta feia na entrada da área. E vem aí, cartão amarelo para o jogador do Botafogo, para o Marcelinho Paulista. Ou era o Waldson que trabalhou? Marcelinho Paulista, né? Porque o Waldson tentou também pegar o Juninho, né? Vamos rever a jogada, o Marcelinho Paulista acompanhava. Quer dizer, um chegou, cometeu a falta e o outro ajudou a completar. A falta é perigosa contra o gol do Botafogo. Chegamos aos 37 do primeiro tempo. Três para o Vasco, zero para o Botafogo. A barreira é um pouco mais atrás. Olha o senhor Carlos Manuel Calheiros. Contar ali os passos para a distância necessária da barreira. O spray não é permitido aqui no Maracanã, se bem que não está sendo usado também mais em nenhum outro lugar. Olha o Romário, na cobrança. Ficou na barreira, a bola vai sair escanteio para a equipe do Vasco aqui na direita. Falando aqui atrás, está o Alex e conversando bastante, está o Waldson. Há uma discussão ali, não chegam no acordo os jogadores de defesa do Botafogo. Estão batendo boca entre eles. Vai tomar posição, vem Juninho, para a cobrança aqui da direita. Autorizado, subiu o Heller, subiu o Tayhulson, ouviu o último dizinho. O zagueiro do Botafogo aqui atrás, era o Tayhulson que estava ajudando, mas a arbitragem... O problema é que escanteio para o Vasco é uma coisa complicada, né? Porque o Vasco só tem baixinho. Só o Odivan e o Fabiano Heller são jogadores altos. A maioria é tudo de baixa estatura. Então, escanteio tem que ser batido à meia altura, porque senão complica a vida do próprio Vasco. O Pedil Vasco já realizou 23 jogos nessa temporada de 2001. Venceu 16, empateu 3 e perdeu apenas 4 partidas. O time está invicto a 13 jogos. A última derrota, na semifinal da Taça Guanabara, para o Flamengo, por 1 a 0. Mas tem aí o Kleber. Está sendo focalizado, se envolveu naquela confusão ali com o Marcelinho Paulista, mas o cartão amarelo foi para o Marcelinho Paulista. Olha o Heller, olha o Heller. Roubou, tentou botar na frente, vai separar a jogada com a falta favorável. A equipe do Vasco na gama. A armetragem observou a vantagem, que não se traduziu efetivamente. Está marcada aí a falta para a equipe do Vasco. Boa antecipação do Waldson. 3 a 0 para o Vasco. Voltou na direita, subia para o campo de ataque, a tentativa ali com o Donizete. Fica nos pés do Fabiano Heller. Se apresenta a Pedrinho. O Heller já partiu, mas não saiu o lançamento. Aí ficou sem para quem tocar o Pedrinho. Agora encontrou o Heller. Pegando lá na esquerda da Heller. Falta. Falta do Rodrigo. Ela vai acompanhando ali na direita. Se continuar a pressionar, apertar, jogar com a velocidade, com o Pedrinho e o Juninho se movimentando o tempo inteiro, com o Heller uma hora na direita, ele trabalhando na esquerda, o Vasco ainda pode chegar ao quarto gol nesse primeiro tempo. O Botafogo está atômico, está perplexo, não está entendendo muito bem o que está acontecendo no jogo. O Donizete sente, evidentemente, os 20 dias que ficou parado. Ele poderia ser uma boa opção de ataque, mas também não está sendo. E o Vasco vai dominando o jogo. Aí acabou o campo para o Baricá, aqui na direita, lateral, para a equipe do Botafogo. Augusto chama a subida do Gustavo. Na frente tem o Rodrigo, um pouco mais adiante, na meia tem o Donizete. Faz a tabela com o Rodrigo. Ele traz Marcelinho Paulista, aí o capitão botafoguense. Pegou na direita o Augusto. Torcedor vascaíno continua feliz da vida, continua em festa aqui no Maracanã. Um pouco mais atrás da alternativa é o zagueiro Bruno. Começa a Cléber. Chegou a subida do Waldson. E na esquerda tem Missus. Marcação do Paulo Miranda, a sombra do Botafogo. Rodrigo, Missus. Olha a entrada na grande área, tem Thaílson pedindo, tem também Donizete no segundo pau. A bola seria para o Thaílson. O Levan tomou a frente, recuperou essa aposta de bola, Thaílson. Augusto cruzamento, saiu do gol, Elton. Tirou na cabeça do Donizete. Sobra para o Botafogo, Gustavo. Trabalha com o Rodrigo. Foi de frente o Marcelinho Paulista. Negou aqui na esquerda da Missus. Olha o pé esquerdo, tiro para o gol, diretamente pela linha de fundo. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Não é gol? Faça o seguro ouro alto disponível nas agências do Banco do Brasil. Você que acompanha nesta quarta-feira, dois jogos pela Copa do Brasil ao vivo aqui na ESPN Brasil. A partir das oito da noite tem o abre o jogo. Oito e meia tem bola rolando para São Paulo e vitória Flamengo e Juventude. Aí começa o Botafogo, vem na meia. Rodrigo tem liberdade, na direita é Gustavo. Marcação do Jorginho Paulista, cortou para o meio, partiu, tido para o gol, pegou o Elton. Olha o Romário. Sem tocar na bola, você está revendo aí a jogada. Na defesa do Elton, sem tocar na bola, ele tirou o zagueiro do Botafogo na marcação. Kleber vai de primeira, né? Desde o tempo de pelada, quando eu era garoto, eu aprendi que de primeira você não vai, né? Ainda mais tendo logo quem. Para, pensa, vê, senão vai dançar. Dançou feio, na frente do ano. Aí, passou vergonha. Aquele famoso, já vai? Trabalha a missa, vem aqui na esquerda. Aí vem o Botafogo, botou no meio. Rodrigo, devolveu com o missus. E o Romário me dá a impressão de estar sentindo as costas. Ele tem, às vezes, um problema de lombalgia. Ele está meio aqui pela direita, puxando um pouco o jogo, cantando o jogo. Mas, às vezes, me dá a impressão de estar sentindo um pouco as costas. É, não é para menos. Jogou quarta-feira pela seleção, marcou um gol. Jogou quinta-feira pelo Vasco, marcou dois gols. Olha o Euler. Olha o Euler. Botou na frente do Bruno, saiu o cruzamento. Um toque na chegada do Paulo Miranda. Saiu o goleiro Alex para pegar. Um pouquinho mais, a bola passaria pelo goleiro do Botafogo. Reveja aí. Se há um cruzamento à meia-alturinha, ela matava. Era o quarto gol do Vasco. O Vasco continua dominando. No primeiro tempo, totalmente a favor do Vasco. O gol, com 56 segundos marcados pelo Romário, desestruturou completamente o Botafogo. Até agora, não conseguiu se encontrar. O Dé tentou reforçar aqui o lado esquerdo, tirando o Serginho, que era nulo em campo. Colocando o missus. Mas, até agora, essa mudança também não surtiu muito efeito. E o Vasco domina inteiramente a partida. Trabalha, Kleber. Passa para o Rodrigo. Na entrada da área, chegou o Jeter na marcação. Tocou, a bola saiu. Esse canteco para o Botafogo é aqui na esquerda. O Pedro, além de jogar três vezes essa semana, o Romário já jogou 18 jogos na temporada. Sendo 14 pelo Vasco e 4 pela seleção brasileira. Agora ele vem à beira do campo tomar um pouquinho de água. Algumas coisas engraçadas, né? Chega a maturidade, né? O Romário estava dizendo, olha, eu só me arrependi de ter ido. Está aí o Romário. Detalhe, ter ido lá na inauguração do Bar do Vampeta. Foi logo após o jogo da seleção brasileira que aconteceu em São Paulo. Eu falei assim, a gente faz algumas coisas e depois a gente se arrepende. E dessa eu me arrependi. Está aí o Romário. Ele deu o Jeter, ele dá esse pico, errou a bola. Só para o Taelson experimentou de longe. Mandou longe do gol do Elton. Agora o que chama a atenção sempre, Kleber, é impressionante a maneira como o Romário trata bem os zagueiros adversários. Ele veio agora beber água aqui à beira do campo. O Valdisson viu e ele ofereceu água para o Valdisson. Mas atrás teve um outro lance que o Valdisson, ele derrubou o Valdisson, foi falta. Ele foi lá, deu a mão. Então, quer dizer, o Romário procura o tempo todo tratar bem o zagueiro adversário. Porque às vezes pode até num determinado momento o zagueiro pensar duas vezes que vai fazer uma falta, vai entrar para quebrar. É uma política de boa vizinhança que funciona. Um minuto já cresce. Portanto, vamos a 46. Primeiro tempo de 3 a 0 para a equipe do Vasco diante do Botafogo aqui no Maracanã. Está ali o Romário, está ali o baixinho. Partiu o Pedrinho. Ligou na direita, vem para a Euler. Lá na esquerda tem o Juninho, no comando tem o Romário. Só tem um zagueiro pela frente, aí é perigo. Saiu tentativa do passe, seria para o Romário, antes que fosse o Valdisson. A bola voltou, fica para o Vasco. Você ouviu o grito ao fundo do Alex. Como o Bandeira marca a situação de impedimento do Pedrinho que voltava, o senhor Marco Venício Safreira, esse que você vê. Marcou o impedimento do ataque do Vasco. E o Joel está aí chamando a atenção da movimentação ofensiva da equipe vascaína. E a gente tem a imagem resgatada, como realmente estava impedido o Pedrinho, quando partiu o lançamento do Paulo Miranda. Já vivendo os acréscimos ao tempo normal. Melhor impossível para o torcedor do Vasco da Gama. Olha que está impossível ainda, mas vitória por 3 a 0. Está aí o Romário. Pedrinho ligou na direita, vem para o Maricá. Euler perto da área, preferiu trabalhar com essa bola curta com o Romário. Devolveu. Acondição normal, situação normal. Maricá dominou, olhou, preparou, cruzamento, levantou, seria para o Euler. Tirou aquele atrás, Gustavo. Essa do Maricá foi de matar, hein. Se eu estou no time dele, eu... Ah, pelo amor de Deus. Ele não sabia o que fazer com a bola. Falou, e agora, né? Você está revendo aí a imagem, né? Está com uma história do louco que marcou horário, dia, local para a fuga. Chegou o portão, estava aberto, né? Falou, e agora? É para o toque de bola a equipe do Botafogo. Bota na frente. De frente, de frente. Augusto partiu, tido. Pegou Elton com tranquilidade. Se quiser, pode terminar o primeiro tempo, o senhor Carlos Manuel Calheiros. Já temos mais de 46. Você está revendo aí o chute do lateral canhoto Augusto, que agora está jogando no meio. Da equipe do Botafogo, mas ainda há tempo para sair dele. O jogo do Paulo Miranda. Recomeça na esquerda, vem Pedrinho. Chamou a subida do Maricá. Olha para o cronômetro, o senhor Carlos Calheiros. E o final do primeiro tempo de jogo no Maracanã. Um do Romário, dois do Juninho, três para o Vasco, zero para o Botafogo. O jogo completa esta nona rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando que temos ainda em andamento o jogo lá em Moça Bonita, entre Bangu e Americano. O Bangu vai vencendo por 1 a 0. O Americano está de olho na ponta também do Campeonato. Esteve aí em algumas rodadas liderando esse segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas o Bangu está aí no desespero também, precisando somar pontos para fugir da chamada zona de rebaixamento. Assim como estão o Volta Redonda, a Freiburgense, o Cabo Foriense, o próprio Madureira. O Madureira que levou uma goleada hoje lá em Nova Friburgo. Perdeu por 6 a 1 para a equipe do Friburguense. Aí o América também não está numa situação confortável no Campeonato, não. Deu um jogo de goleada para o Laria. Está um pouco melhor do que os outros que estão aí na última colocação com 9 pontos de ganho. O América tem 11. Mas o América também ainda corre perigo. Quando aqui o placar eletrônico do Manacanã não se o gol de empate do americano. Lá em Moça Bonita. Portanto, o jogo lá está 1 a 1. É o América com essa derrota. De ontem tem companhia o Volta Redonda com a vitória de hoje e o Friburguense com a vitória de hoje. Trabalha a saída do jogo aqui atrás do Waldson. Está jogando aqui atrás da equipe do Vasco da Gama. Juninho. Fica caído aqui atrás o zagueiro da equipe do Vasco da Gama. O Maricá. O Atlético para o jogo para receber atendimento. Vamos ver se é grave ou não. Contosão do lateral direito da equipe do Vasco da Gama. Como você tem a imagem mostrando o Geraldo que entrou no lugar do Donizete nesse segundo tempo do jogo. Ele vai ser retirado pela maca. Sentiu o pulso direito ali. O lateral direito do Vasco. No momento em que caiu. Ele caiu de mau jeito. Machucou o pulso. O Maricá aqui no primeiro tempo. Foi uma das boas opções ofensivas que o Vasco teve. Principalmente pelo fato do Botafogo simplesmente não tê-lo marcado. Deixa, deixa, deixa. Começa aqui atrás o Jéder. Está jogando com o Odivan. De novo o Jéder. Vasco com 10. Tem campo para receber atendimento fora do gramado. O Maricá. Está aí o Paulo Miranda. Vai cobrir a posição lá de lateral direito. Está fora o Maricá. Trabalha com o Juninho. Vem no meio. Paulo Miranda. Recomeça na esquerda. Jorginho Paulista. Você ouviu o Vamos Gustavo. É o técnico dela do Botafogo. Está ali na sua área. A técnica que tem o microfone ambiente próximo de onde ele está colocado. Você ouve os gritos do técnico do Botafogo. O técnico, Joel Santana, coloca dois jogadores no trabalho de aquecimento. Camisa 13, Fabrício. 14, Henrique. Uma precaução se não der para o Maricá. Olha a bola para o Romário. Condição normal. Saiu o passo. Tocou para o gol. Na trave. Olha o Juninho. Bateu. Gol do Vasco no Maracanã. Aos 3 e 30 do segundo tempo. Amplia. E mais uma vez faz a festa do torcedor Vascaíno. Romário tentou no primeiro momento. Tocou na bola o goleiro Alex. A bola foi para a trave. Voltou no pé direito do Juninho. É o quarto do Vasco no Maracanã. Bom, você está revendo aí a primeira entrada do Romário. O Alex desvia na volta. O Juninho. Teve uma diferença em relação ao primeiro tempo, né? No primeiro tempo o gol saiu com 56 segundos. Agora saiu com 3 minutos. O Botafogo deve comemorar isso, né? Porque você conseguiu ficar 3 minutos sem levar um gol do Vasco. O jogo começa esse segundo tempo no mesmo ritmo. O Vasco tendo espaço, trocando a bola, tocando passe. Ritmo de treino para o Vasco. O Botafogo completamente apático, perplexo, atônito. Enfim, em estado de total catatonia. E aí o Vasco aumenta. Quarto gol. Deixa o Botafogo completamente sem ação. Festa total do torcedor vascaíno no estado do Maracanã. 4 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Trabalha no meio. Agora a tocada para a subida do Gustavo. Sobe o lateral. Pede um pouco mais à frente, Geraldo. Prefere recomeçar no meio. Marcelinho Paulista saiu tido para longe do gol do Elton. Só reposição. Aí o Dele leva a mão no rosto. Fica observando atentamente a sua equipe. É, a expressão do Dele era aquela do que é que eu vou fazer para mudar isso. Quer dizer, ele conversou com o time no vestiário. Tentou e, enfim, está pagando aí o preço de não ter muitas opções. De um time que hoje, com 4 minutos, com 12 minutos do primeiro tempo, perdia já por 2 a 0. Agora, com 3, 5 minutos do segundo tempo, já está perdendo por 4 a 0. Fazer o quê? Torcer para o jogo acabar. Está aí vendo a linha enfiada de bola para o Romário, que não estava em situação de perdimento. A condição era normal. Só não saiu o segundo gol dele, porque o Alex ainda chegou a tocar na bola. Paulo Miranda. Vem aqui no meio, botando pela posse de bola. Lá valeu o Geraldo. Vem a falta favorável à equipe do Vasco da Gama. Falta no Paulo Miranda. Jorginho Paulista para a cobrança, Pedrinho. E começa aqui atrás, hein, Jada. Botou na frente, Euler. Olha, escapou, chegou na marcação, Kleber. Toma a frente, tira dali. Rodrigo partiu o Taílson, partiu o Geraldo aqui na direita. Cortou, cortou bem para a esquerda. Só não passou a bola. Rodrigo prendeu no meio e chutou mal. Copa do Brasil. Nesta quarta você acompanha Flamengo e Juventude. São Paulo e Vitória. Partindo às 8 da noite, tem um abril jogo às 8 e meia. Tem bola rolando para a transmissão. em dose dupla para você, assinante. Legado na ESPN Brasil. Sobe Augusto, vem na lateral do gramado. Vai para a ponta. Um pouco mais atrás. Rodrigo. Tem Geraldo, tem Luiz. Rodou de lado, coloca na direita. Sobe Gustavo. Comando de ataque tem Caílson. A bola não chegou lá ainda. No costado da Zaga Geraldo. Marcação de Fabiano Weller. Começou bem, Gustavo. Partiu o cruzamento. Mal feito. Tirou de bando. Sobra do Vasco Juninho. Bota na frente de Missos. Olha o Pedrinho na sobra. Olha o Pedrinho na sobra. Já partiu o Romário. Lançamento para ele. A Baderia marcou quando essa bola chegou. Lançamento para o Romário lá no comando de ataque. O Pedrinho se precipitou. Ele poderia ter prosseguido com a bola. O Romário não estaria na situação de impedimento. Aí está o Rodrigo. No comando passou Geraldo. Tito para o gol. Palma, Elton. O Werner coloca em escanteio para o Botafogo. Olha todo mundo esperando o cruzamento. Saiu o tiro diretamente para o gol. E a grande defesa do Elton. Aqui. Vamos usar a cobrança nesse canteio para a equipe do Botafogo. Lá na esquerda. Aí vem o Rodrigo. Autorizado. Partiu para ela. Tocou no comando de ataque. Está aí o som. Tirou aqui de trás. Fabiano ela. Missos com a sobra. No corpo do Odivaldo. Aqui na direita está sozinho pedindo o Gustavo. Tentou no comando de Rojeda. Valdisson. Trabalha com o Bruno. Começa a Missos. Tocou na frente o Rodrigo. Aqui na direita. Bola com o Gustavo. Rodrigo. Botou na frente o Tayhulson. Olha sozinho lá na esquerda. O Augusto trabalhou com o Missos. Rodrigo abriu para o pé esquerdo. Procura espaço para o tiro. Pateu para o gol. A esquerda do Elton. Só reposição para o Vasco. O técnico Joel Santana agora sim coloca todos os reservas no trabalho de aquecimento. Ele tem à sua disposição o goleiro Márcio. O Fabrício que joga no meio de campo na lateral. Henrique também é coringa. Joga de zagueiro na cabeça de área. Tem o Léo Lima que é meio campista. E os atacantes. Zada, Dedé e Viola. E a pouco o Viola teve seu nome. Pedido pela torcida do Vasco. Agradecida. Principalmente pelo gol da vitória que ele fez no último minuto da partida contra o Bangu. No meio da semana em São Januário. Sabe o Botafogo. Vem na esquerda Augusto. Trabalha com o Valde. Augusto. Olhou o comando. Movimentação do Geraldo. Acompanha o Jorginho Paulista. Prenda essa bola no fundo para sair jogando. Com o Paulo Miranda. Tocou, deixou de graça. Repara o Marcelinho Paulista. Recupera o capitão do Botafogo. Bota no meio. Augusto abriu o pé esquerdo. Partiu. Tiro à esquerda do gol do Elton. O maior problema do Vasco agora é a acomodação. 4 a 0. Você está revendo aí. Olha, esse é o quarto chute consecutivo do Botafogo. Depois que o Vasco fez o seu quarto gol. 4 a 0. O time se desligar do jogo. Esse deve ser a maior preocupação do Joel agora à beira do campo. É manter o time ligado no jogo. Tentar forçar o jogo. Chegar ao quinto gol, que seja. Porque há possibilidade disso. O Botafogo dá espaço. Mas se o Vasco começar a se desinteressar. Aí você vê os reservas aí atrás do gol do Elton. Se o Vasco começar a achar. Bom, o jogo já está definido. Vamos agora fazer o tempo passar. Aí pode começar a dar campo, espaço para o Botafogo. Que está perdido na partida. Boa roubata de bola do Jorginho Paulista. Trabalha com Paulo Miranda. Juninho Pedrinho. Na direita tem o Eula. Prendeu e recomeça com o Jada. Chama a subida na direita do Maricá. Botou na ponta, vem Eula. Apertou na marcação com falta, Augusto. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21. Três tarifas DDD para simplificar sua vida. Olha o Juninho, olha o Juninho. Traz a jogada para o pé direito na área. Tirou da Livaldson. A cobrança de falta rápida no ataque da equipe do Vasco da Gama. Está jogando Augusto, vem com o Misso pelo meio. Levolve Augusto, partiu, Rodrigo. Vai para a ponta, está aí o som no comando. Passe mal feito, tranquilidade. E o Rivan apenas protege para a saída do goleiro Elton. E com esses 4 a 0 até agora, o Vasco além de estar aumentando muito a diferença de pontos, está indo a 23 pontos contra 19 de americano. O Flamengo está aumentando também o seu saldo de gols. O Vasco está com 13 gols de saldo, que é o primeiro critério de desempate, caso duas ou mais equipes terminem empatadas. E aí no segundo turno. Está aí vendo aí a jogada faltosa do Waldson. No juninho, estava ali o Misso. Que batou esse lance. E começa aqui atrás o Vasco, vem com o Divan. É recuar para a saída do goleiro Elton. Nas pegadas do campeão, Guggen Monte Carlo, repórter Elvídeo Matos. Viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kirchner. É lista número 1 do mundo no Cyborg Europeu. Programa inédito e exclusivo. Segunda, 8 da noite, só aqui na ISP no Brasil. Aí vem o Vasco de Romário. Tirou o Misso, a sobra do Paulo Miranda. Botou na direita, Euler. Passou no costado do Maricá, Euler. É o Alex pedindo para a sua zaga sair. Pedrinho, Juninho para o Euler. Tira bem o Waldson. Afasta a sobra no meio para a equipe do Botafogo. Esse é o Gustavo, vai para o campo de ataque. No costado da zaga, Geraldo. Botou na frente do Fabiano Euler. Vai na linha de fundo. Mão direita nas costas do Geraldo. A falta marcada é a falta para a equipe do Botafogo. Botafogo está forçando mais o jogo por aqui. O Geraldo é um jogador veloz, é um jogador habilidoso. O Fabiano Euler não está acompanhando como tem que acompanhar. Ou seja, está esperando sair o passe para acompanhar o Geraldo. O Geraldo é mais leve, mais habilidoso. Está chegando na frente. E para cá, Augusto, para a cobrança de falta para o Botafogo. Passando dos 13 do segundo tempo. E vem para a área. O Waldson vem para a área. O Bruno. Você vê a preocupação do Fabiano Euler. Ali na boca do gol, o grandalhão está aí, o som. Autorizado, partiu. Augusto vai para ajeitar e olhar. Mais uma vez o posicionamento dos seus companheiros no comando. Agora sim. Pé esquerdo meteu fechado. Toque de cabeça do Euler. Estava ajudando a sua zaga. Para a posse de bola, Misso. Trabalha com Augusto bem aqui na direita. Escapou da marcação do Euler. Pé esquerdo tentou direto. Catou, largou, segurou, Elton. Campeonato italiano masculino de vôlei. De terça para quarta, meia-noite, o segundo jogo da final entre Cisley e Milão. Exclusivo na ESPN Brasil. Paulo Miranda limpou. E que limpou, ficou na falta. O jogo está tão fácil para o Vasco que até o Paulo Miranda está jogando bem. Está encontrando espaço, tocando. Aí, ó. Metendo no meio das canetas do adversário. Tirou aqui atrás, Bruno. Colocando a direita para a subida do Gustavo. Ligou na frente. Seria para o Taílson. Proteção do Géler. Proteção do Ivan. E a saída do goleiro, Elton. Sobe, Paulo Miranda. Vem com o Fabiano Heller. Vasco vai se isolando na liderança da Passa Rio. E vai projetando tudo por uma decisão entre Vasco e Flamengo no Campeonato Estadual. Flamengo campeão da Taça Guanabara. Que venceu no sábado. O Friburgo Cabo Frença pelo placar de 3 a 1. Jorinho. Passe para o Romário. Só tem o Bruno pela frente. Trouxe para o pé esquerdo. O tiro. Gol. Romário. Romário. É o quinto gol do Vasco. E o segundo dele no Clássico do Maracanã. O baixinho é o baixinho. Só tinha um pela frente. Trouxe do pé direito para o pé esquerdo. Aí aquele tradicional tapinha de gato. Entre as pernas do Alex. 5 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Esse drible é mortal. Esse drible não tem como o zagueiro... É o mínimo de espaço. É o espaço do tamanho de uma cutícula. Quando deu o drible, meu amigo, já caiu na canhota. Aí não... Tá aí o Vasco. 5 a 0. E vou dizer, hein. Se continuar forçando. Se o Joel não entrar. Não me diz. Ah, agora vou reforçar o meio campo. Mantenha aí. O time tá ligado. O time tá correndo. Chega a mais. Pode ampliar a mais. É tão impactante essa vitória que o Dé até abandonou a beira do campo aí. E agora eu acho que tá assistindo o jogo até sentado. 5 a 0 para o Vasco da Gama. Tem motivos demais. De sobra o torcedor vascaíno para festejar. O Dé logo depois do gol. Colocou as mãos na cabeça. Abandonou como o Paulinho já registrou o campo. Está sentado ali no banco de reservas. Assistindo o jogo, incrédulo, né? Não acreditando bem numa goleada tão grande como essa num clássico. Não, tem que torcer para o jogo acabar. E uma coisa curiosíssima, né? Uma semana atrás, nesse mesmo Maracanã, no domingo, o Botafogo simplesmente tirou o Fluminense da disputa do título. Fez 1 a 0. O Fluminense só conseguiu empatar o jogo praticamente no fim. E hoje é simplesmente massacrado pelo VAR. Aqui tá o cartão amarelo nessa jogada. Do Pedrinho no Rodrigo. E aí a confirmação do cartão amarelo para o jogador da equipe do Vasco da Gama. Matou o lance ali na saída de bola do Rodrigo. E recebeu o cartão amarelo do Pedrinho. Temos aqui 18.692 pagantes. O público para o Vasco 5, o Botafogo 0. O Edirinho, um detalhe agora lamentável, interessante e lamentável. O Dé abandona o jogo. Está lá no túnel do Botafogo, lá dentro, sem assistir a partida. É, eu acho que é uma atitude equivocada. Enquanto você rever aí o gol do Romário, o quinto, mas o técnico não pode abandonar o navio, não. Tem que continuar na beira do campo e acompanhar o seu time. O time está mal desde o início, mas não pode abandonar. O jogador, de repente, olha para o banco para procurar uma orientação, né? Fica aparecendo o que ele diz, olha, esse problema é de vocês. Olha o Augusto, olha o Augusto. Vem o Botafogo, tirou aqui detrás o Pedrinho. 5 a 0 e nem 18 do segundo tempo ainda. Recomeça aqui atrás da equipe do Botafogo. Trabalha aqui na direita, Augusto. Trabalha em cima da marcação do Jorginho Paulista. Chegou o Pedrinho, tirou dali, mandou para onde está virado. Coloca essa bola pela linha lateral e sentiu o Pedrinho, né? O Fledir, na verdade, o Dé foi dar instruções também para o Valmir. O Valmir estava aquecendo, não aqui no campo. Agora o Valmir vai entrar no Botafogo, lateral direito. E o Dé aproveitou, irritado do que estava. Largou um pouco o jogo e foi também dar instruções lá dentro do túnel. Olha o Marcelinho Paulista, trabalhou com o Rodrigo. Abriu o pé direito, partiu o tiro por cima do gol do Vasco. É, porque não pegaria, não combinaria, inclusive, com todo o currículo que o Dé tem no futebol. Ele nunca foi de fugir do pau quando era atacante. Embora não fosse um atacante forte fisicamente. Não me surpreenderia se ele estivesse aí, você eu ver. A atitude correta é essa, é ficar olhando para o campo e tentar tirar lições dessa derrota. O que aconteceu, enquanto você vê o Valmir está se preparando para entrar. O Dé, o Valmir entra no lugar de quem? Vai sair o Gustavo. Tudo aquilo que a gente estava pensando e fazendo, não deu nada certo. E hoje é um dia extremamente infeliz para nós. Que lições você pode tirar? Se é que você pode tirar o resultado do meu? Não, isso a gente vai falar depois do jogo, até porque ainda tem muito jogo. E eu só peço a Deus que não aconteça um desastre maior do que já está acontecendo. E é sempre bom lembrar, né Cícero, que foi dirigido pelo mesmo Dé, que o Botafogo perdeu de 7 para o Fluminense. Se não me engano foi 7 a 1 o placar, está correto? Exato, 7 a 1. Um jogo que ocasionou depois da saída de vários jogadores do Botafogo. Lateral esquerdo do lado, hoje no Friburguento. O Rogério Pinheiro, hoje no São Paulo. 5 para o Vasco, 0 para a equipe do Botafogo e nem 20 do primeiro tempo ainda. Aí está o Valmir que entrou no lugar do Augusto, da equipe do Botafogo. Tome bola para o Romário, e tome bola para o Romário. De novo só tem o Bruno pela frente. Já botou na frente Bruno, por baixo tirou, coloca em escanteio para o Vasco lá na direita. É, e deve ter passado aí pela cabeça do Dé, lembrança e a mesma recordação desse jogo que o Paulinho se referiu 7 a 1 do Fluminense sobre o Botafogo, quando o Mário Tilico jogava no Fluminense, fez 3 ou 4 gols naquela ocasião. Agora o juiz deu uma inventada, porque foi um córner a favor do Vasco. O Botafogo está tão atordoado que pegou e saiu errado. E o Vasco está novamente no atalho. Trabalha o Romário, vem na meia. Pouco mais atrás, Juninho, vem para Paulo Miranda. Tem Pedrinho, tem na esquerda, se quiser a subida do Jorginho Paulista. Euderno na ponta. Voltou para o Euderno. E começa com o Jorginho Paulista. Passando dos 20, o torcedor Vascaenho começa a gritar o Oleca da toca de bola. Olha, o Juninho limpou 1, 2, 3. Jorginho Paulista, o cruzamento, o Romário vai pintar mais uma. Adiantou demais, tirou o zagueiro, voltou o Pedrinho, tocou. Gol! Do Vasco no Maracanã. É o sexto da goleada. Pedrinho. Passando dos 20 minutos do segundo tempo. Juninho limpou todo mundo, tocou a bola seria para o Romário. Adiantou um pouquinho. Mas deu tudo certo, caiu no pé esquerdo do Pedrinho. Seis para o Vasco, zero para o Botafogo. Botafogo está atordoado. Você vê que a bola circula pela área sem ninguém no Botafogo para poder fazer alguma coisa. E você vê como é a ironia do futebol, né? Joel Santana e o Dé, esse abatido Dé que você vê aí à beira do campo, foram companheiros. Começaram praticamente juntos no Olaria. O Dé é padrinho de casamento do Joel. E durante um tempo o Dé chegou a morar na casa dos pais do Joel. E um dos seus melhores amigos no futebol hoje é o técnico do time, que está aplicando no Vasco, no Botafogo, essa goleada histórica. E te digo mais, Cleide. A continuar assim, nós podemos ver aqui um vexame no Maracanã, porque o Vasco pode ampliar esse marcador ainda mais. Vem com o Euler. Trabalha na direita. Romário no comando de ataque. Vem Juninho. Já botou na velocidade. Ganhou do Waldson. Euler parte o cruzamento. Tirou aqui de trás o goleiro Alex. E SPN Brasil em formação é o nosso esporte. Gol. Faça o segundo ouro alto disponível nas agências do Banco do Brasil. Passando nos 22, segundo tempo. 6 a 0 para a equipe do Vasco. Trabalha lá na esquerda. Subida para o campo de ataque. Vem isso. Bota no meio, Geraldo. E daqui a pouquinho o Joel vai mexer. Está conversando com o atacante Viola. Viola com a camisa número 17, 18. Vem para o jogo daqui a pouco. E a festa é uma só. A festa do torcedor Vascaíno. O riso de orelha a orelha. Vai comemorando. Aliás, está comemorando desde 56 segundos de jogo aqui no estádio do Maracanã. Enquanto pintou o primeiro gol do jogo. Gol do Romário. Está aí a preocupação do goleiro Elton. Traz dois jogadores que vão proteger o campo direito do gol do Vasco da Gama. Rodrigo vai para a cobrança de falta. 23, segundo tempo. Autorizado, partiu o tiro fechado. Elton tirou dali, voltou. Marcelinho Paulista chutou. E a bola saiu, é só a reposição para o Vasco. Um detalhe, o Viola assinou a sua. E o Viola está tão irritado por entrar, talvez com esse placar de 6 a 0. Depois de ter feito o gol no último jogo, que não quis falar com a imprensa. Não quis informar no lugar de quem que ele entraria. Vamos saber aqui do árbitro reserva, então, no lugar de quem que ele entra. Pedrinho. Então, Viola aí. Camisa 18, no lugar do Pedrinho, número 8. Portanto, a modificação na equipe do Vasco da Gama. E o Pedrinho está ali caído. O bandeira é o senhor Marco Venícius Safreire. Ele chama a atenção do árbitro para que o Pedrinho possa sair e que o Viola possa entrar no seu lugar. Aí o Euler tomando uma água, fazendo sinal de ok. Vasco em ritmo de treino nesse segundo tempo. Total ritmo de treino. O jogo começou a ser definido com 56 segundos. O Botafogo não se recuperou do impacto daquele gol. Enquanto você vê o Pedrinho saindo de marca aí. O Botafogo não se recuperou do impacto. Levou o segundo gol. E aí, simplesmente se perdeu na partida. Talvez esse esteja sendo um dos jogos mais fáceis que o Vasco está disputando nesse campeonato estadual. Nas pegadas do campeão. Guga em Monte Carlo. O repórter Ovidio Matos viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kippen. É lista número um do mundo no cérebro europeu. Programa inédito e exclusivo nessa segunda às oito da noite. Só aqui na ESPN Brasil. Falta marcada para a equipe do Botafogo e aqui na meia. Vai para lá o Kleber. Encosta o Rodrigo. Retirar o Rodrigo da cobrança. Ele falta, mas na verdade quem vem para a cobrança é Misso. Você viu o Elton chamando a atenção da sua defesa que atreve jogadores que vão proteger o canto esquerdo. O Viola pergunta se são quatro. Eles não são só três. E você vai. Saiu o Juninho. Vem para a cobrança lateral o Botafoguense. Ajeitando para a batida. Preparou. Meteu fechado. É o Tom para atirar aqui de trás. O Pedrinho está deixando o campo de jogo ao lado do médico, o lado de Munhoz. Qual foi o problema, Pedrinho? Não, só o pisão no pé. O placar já está dilatado. Dá outra oportunidade para outros jogadores também para pegar ritmo de jogo. O que você atribuiu a essa facilidade pessoalmente metida aí no marcador? Acho que o professor João foi muito feliz em uma declaração que ele deu que tem jogo que a gente pensa que vai ser difícil e se torna fácil. Foi o que aconteceu hoje. A equipe fez com que o jogo ficasse fácil. Aí começa a equipe do Botafogo. Trabalha lá na esquerda, Rodrigo. Traz a jogada para a ponta. Vamos ver esse cruzamento que vem para a boca do gol. Tantativo do comando de ataque. Voltou o Marcelinho Paulista. Rodrigo está valendo. A condição normal. Preparou o cruzamento. Aí os próprios jogadores do Botafogo viraram as costas para o lance. O Marcelinho Paulista virou as costas para o lance. Ele ficou sem alternativa, né? Aí a falta do Orivan. Bom, o Déu estava tão atrapalhado naquela hora que ele disse para o Cicero Melo no lugar de quem o Valmirã iria entrar. Ele disse que sairia o Augusto, mas na verdade o Augusto está aí. Quem saiu foi o Gustavo, lateral direito. E o Valmir está marcando aqui pela direita. Está tão atordoado, né? Como está o torcedor botafoguense? Como está a torcida que veio aqui? A pequena torcida do Botafogo aqui no estádio do Maracanã. 6 a 0 para a equipe do Vasco que vem com o Juninho. Ao torno de 3 dos 6 gols. Passou para o Romário no comando. Tiro o Valdisson. Estava aqui atrás da marcação, Valdisson. Traz a jogada para o meio. O Marcelinho Paulista trabalha com o Rodrigo. Lá na esquerda tem o Augusto. Olha o Viola. Entrou, fez o giro. Falta, falta do Marcelinho Paulista. Vamos à cobrança com o Juninho. Encosta Romário. Se apresenta para o jogo. Deixou passar para o Euler. Pé direito. Tentou a tabela para o Romário. Aí tirou aqui de trás do Valdisson. Sai jogando no campo de zaga do Botafogo. Partiu o Tayhulson. Bola passa pelos pés do Rodrigo. E começa com o Misso. Vem no meio. Coloca para a ponta direita. Sobe o Kleber. Botou na frente o Misso. Tirou o Fabiano Euler. Aí está o Paulo Miranda. Está na frente. Três vascaínos contra quatro zagueiros da equipe do Botafogo. Juninho. Ameaçou passar. Não passou. Agora sim. Saiu o passe para o Viola aqui na esquerda. Acontição normal. Romário vai para o comando. Euler fica na meia. Vem aqui de trás. Jorginho Paulista. Faz a passagem com o Jorginho Paulista. Aqui na canhota. Viola passa. Vai para a ponta. A bola vem com ele. O Deca continua gritando ali com a sua defesa. E o Alex gritando para a defesa sair aqui atrás. A defesa saiu tanto. Por isso levou seis gols. O Alex, o goleiro fica com essa maneira de sair. Tem que marcar, meu. Boa roubada de bola do Rodrigo. Partiu o Taílson. Lá na canhota. Ligou. De van. Antecipa seu lance. Tira dali. Copa do Brasil. Nesta quarta você acompanha dois jogos ao vivo na ESPN Brasil. Flamengo, Juventude, São Paulo e Vitória. Partindo às oito da noite tem um abro jogo. Olha o Euler. Lançou aqui na esquerda o Juninho. Evitou a saída pela linha de fundo. Encarou a marcação do zagueiro. Venceu. Chegou por baixo o Valmir. Toca na bola. Ela sai em lateral para a equipe do Vasco aqui na canhota. E aí começa o Juninho. Colocou na área para a passagem do Euler. Deixou passar. Passou também pelo Waldson, mas não passou pelo Alex. Medir essa derrota com tantos gols. Acontece num momento que o Botafogo está lutando para sair de crise. De resolver, começar a resolver seus problemas. A diretoria, com muito esforço, pagou na última sexta-feira 70% dos salários atrasados dos jogadores. Que já iam há mais de três meses. O Botafogo já contratou dois jogadores. Quer dizer, a diretoria lutando para reformular o time. Ter uma cara nova nesse time. Botaram os salários em dia. E a gente não sabe o que pode representar agora essa goleada. Tem que representar uma definição, uma política. Não é para chegar amanhã e fazer um linchamento dos jogadores. Ou mandar o Dé embora. Tem que tentar tirar ensinamentos de uma derrota como essa. Por que ela acontece? Atenção. É como é o Vasco, vem com o Romário. Marcação do Bruno com falta. Houve a falta. A falta no Romário. Tem que chegar e, ao invés de fazer discursos, falar bravata. Tem que chegar e saber por que ela aconteceu. Quais são os motivos que levaram a ele. Só que do outro lado, tem um time que também está com problema de salário atrasado. Mas que tem jogadores qualificados. Trabalhar o Romário. Tentou o toque de calcanhar. A bola ficou de graça no meio, Kleber. Roubou o Waldson para a equipe do Botafogo. Recomeça com o Tayhulson. Partiu o Geraldo. Waldson. Faz a passagem para o Marcelinho Paulista. Um dos ensinamentos que essa goleada dá ao Botafogo, aliás, não é um ensinamento. É uma certeza de que, se for para o Campeonato Brasileiro, com uma equipe desse nível, corre o sério risco de ser rebaixado. ESPN Brasil, a informação é o nosso esporte. Em Bratel. Toda hora 21. Três tarifas DDD para simplificar sua vida. No Campeonato Brasileiro deste ano, terá 28 clubes. Inicialmente estava previsto o rebaixamento de seis clubes. Agora está sendo modificado. O regulamento vai rebaixar apenas quatro clubes para o ano de 2002. Alta para o Botafogo, Rodrigo. Pés-quando, chutou, ficou na barreira. Marcelinho Paulista, luta pela aposta de bola. Valmir deixou a sola, ficou no meio do caminho. Aí está o Euler. E aí o Dé. Escoberta de um lado para o outro, cabisbaixo pensando. Já observando o que é que ele vai poder fazer com esse time do Botafogo. Olha o Viola, olha o Viola. Ficou caído o zagueiro. Tem o Romário, abriu o pé esquerdo. O Viola tentou o passe com o Euler. Deixou de graça nos pés do zagueiro botafoguense. Botou o Jorginho Paulista. Trabalha com o Juninho. Na meia. Aí o Valmir tirou. Rodrigo e a falta. Havia a falta favorável ao Botafogo na saída do jogo. Nas pegadas do campeão, Hugo em Monte Carlo. Repórter Elvídeo Matos viajou até Mônaco. E traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kirten. Benista número um do mundo no Cybro Europeu. Programa inédito e exclusivo. Olha o Geraldo bateu o gruduelto. Agora é curioso observar aqui, né, Clérida? Que o maior conselheiro do técnico Joel Santana é o médico. Você vê o chute do Geraldo. É o médico Clóvis Munhoes. Joel passa geralmente o tempo inteiro conversando com o médico Clóvis Munhoes. E aí, às vezes, eu acho que ali eles acertam até algumas substituições. Aí começa o Vasco, vem com o Romário. Botou na frente Euler, o melhor que o Bruno. Romário que fica a três gols do Edilson, que é o principal artilheiro do campeonato estadual. Edilson do Flamengo tem 13 gols. Romário com os dois de hoje. Vai a 10, se igual a Aguinaldo do Fluminense. Continua a briga não só pelo título, mas a briga dos artilheiros. Briga saudável. Trabalha o Almir. Começa com isso. Na meia, tentou o toque para o Rodrigo. Aí está o garoto Geraldo. Vai vencer o Fabiano Euler. Euler está tendo trabalho danado com o Geraldo. Valmir, partiu o cruzamento para o Thaylson. Pegou a Elton. Rapidamente tenta ligar o contra-golpe. Chama o Viola. Apertou na marcação com ele aqui atrás, Cléber. Bola de sobra para o Waldson. Aí começa o Botafogo bem no meio. Aí de graça, de graça. Saiu do jogo para o Jorginho Paulista. Vem com o Juninho. Já partiu o Euler. Condição é normal. Lançamento para o Euler. Romário está sozinho do outro lado. Invadiu a área. Cortou o zagueiro. Pé direito. Bateu. Euler é o sétimo do Vasco no Maracanã. Amplia a goleada. Mais do que nunca isolado na liderança do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas deixou sentado. Sem pai, mei mãe, o zagueiro Bruno. Teve tempo de escolher o canto, o Euler. E com que fresa tocou para as redes do Botafogo. Sete para o Vasco. Zero para o Botafogo. É, facilidade total de isolação aí do D. Ele deve pensar. O que eu fui fazer é a segunda vez que eu treino esse time. Levo novamente de sete. Facilidade. Bastou dar um pouquinho de velocidade a jogada para fazer mais um gol. O Vasco vai mexer novamente. Agora o Joel começa a poupar titulares. Vai sair o Euler. Que vem de contusão, algum tempinho atrás, para a entrada do Dedé, número 17. Vai entrar o garoto Dedé no lugar do Euler. E a falta. Falta no Maricá. Falta no Rodrigo. Falta lá na esquerda. Campeonato para 35 no segundo tempo. Sete a zero, o Vasco. Euler que é um jogador. Você vê o Dedé à beira do campo. A placa acendendo aí, indicando a substituição. Então, Euler que é um jogador que, embora não seja muito habilidoso, hoje é de fundamental importância para essa equipe do Vasco. Pela velocidade, pela solidariedade que mostra em campo. Muitas vezes entrando em diagonal e cruzando. Enfim, é um jogador que teve uma excelente atuação. Deu o passo para o Romário fazer aquele gol lá com 56 segundos. E esse gol desmontou o Botafogo. Vamos a cobrança de falta para o Botafogo. Partiu o Rodrigo, experimentou direto. Bola desviou na barreira, saiu pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Saiu o garoto Dedé. Também uma das potências que vem das categorias de base. O garoto ainda de apenas 20 anos de idade. Trabalha Geraldo. Vem para a equipe do Botafogo. Recomeça com o Rodrigo. Traz para o pé direito. Partiu o cruzamento. Buscou o Taílson. Tirou o Divan. Completa na esquerda. Jorginho Paulista. E vem o Juninho. Juninho quer mais. Torcedor do Vasco também. Chamou o Romário no meio. Tocou lateralmente a bola para o Viola. Devolução para o Romário. Na direita tem Dedé. Entrou agora o garoto. Partiu o cruzamento. Está impedido. Marcava Vilmar Raul. Confirma o Sr. Carlos Manuel Calheiros. Impedimento do Dedé. Motivos demais. Tem o torcedor vascaíno para ir comemorando. Abre três pontos de vantagem na liderança do estadual. A equipe do Vasco na gama. Mete uma goleada de 7 a 0. Está classificado na Taça Libertadores da América. E vem mais Vasco. Trabalha o Dedé. Juninho está pedindo no comando. O bala para ele. Condição normal. Tocou para fora do gol. Saiu à esquerda do gol do Alex. Foi pela linha de fundo. Errou na medida do Juninho. Nem diretamente para o gol. E nem o passo para o Viola. Está aí vendo aí a jogada? O passo para a chegada do Juninho. E o Viola chegou um pouquinho atrasado nessa bola. Foi direto uma das maiores goleadas já sofridas pelo Botafogo em sua história. Botafogo tinha perdido ao jogo que nós nos referimos 7 a 1 para o Fluminense. Perdeu um outro jogo 7 a 2 também para o Fluminense. Um 6 a 0 em cima do Flamengo. Depois o Botafogo deu o troco. Mas essa realmente nos clássicos é uma das maiores. No caso do Flamengo foi o contrário. Primeiro o Botafogo ganhou e depois já sofreu duas derrotas. De 6 para o Flamengo. Mostra de bola com o Augusto. O jogador do Vasco vai gritando mais um, mais um. Vai fazendo a festa. E é possível, Cleide. O Vasco está criando oportunidade. Toda jogada do Vasco com velocidade é perigosa. Pode ampliar esse marcador. Temos 37 minutos aí. E tem tempo para isso. Para dar uma humilhação. Quer dizer, o Botafogo já está sendo humilhado aí em campo. Mas pode aumentar essa humilhação. Pode simplesmente pulverizar o Botafogo. E essa derrota tem que servir para alguma coisa. Para quem administra. Ou para quem acha que administra. Para o Botafogo. Trabalha o Juninho. Vem com o Paulo Miranda. O torcedor grita o Leca na toca de bola do Vasco da Gama. Olha o Juninho. Partiu Romário. Partiu Viola. A bola passou pelo Viola. Chegou o Romário. Foi atrapalhado ali na volta pelo Augusto. O toque foi longo demais. Vai recomeçar aqui atrás a zaga do Botafogo. Copa do Brasil. Nesta quarta você acompanha dois jogos ao vivo. A partida das oito da noite tem um abre o jogo. Às oito e meia tem bola rolando para Flamengo e Juventude. E também São Paulo e vitória da Bahia. Houve a falta. Falta no Geraldo. Falta marcada aqui na meia direita. O João Santana está preparando aí mais uma modificação daqui a pouco na equipe do Vasco da Gama. Falta cobrada. Vem o Rodrigo. Tocou lá na esquerda. Sobe Augusto. Trabalha com o Tayhulson. Está gritando aí para não dar espaço ao goleiro. É o Zada que vai entrar no Vasco da Gama. Camisa número 15. Atacante. Seria emprestado ao Bangu. Retornou aqui. É o Romário no detalhe para você. Zada já preparado. Vai ali para a beira do gramado. Já assinou. A súmula vai entrar para o jogo daqui a pouquinho. Caminando para 40. Segundo tempo do jogo. Torcedor do Botafogo. Que vai abandonando aqui o estado do Maracanã. Vai levando embora a sua bandeira. Aí desesperado torcendo para o jogo acabar. Aliás está torcendo para o jogo acabar. Desde coisa de 20, 30 minutos do primeiro tempo. E sábias foram as palavras do Valso ao Cícero no intervalo. E se continuarmos assim, vamos tomar o dobro. Terminou o primeiro tempo. 3 a 0 e agora está 7. Olha o Romário. Olha o Romário. Partiu o Maracanã. Viola. Marcada a posição de impedimento. Tudo a der. Mas saiu o Juninho Paulista na equipe do Vasco da Gama. Para a entrada do Zada. E o Romário gosta mesmo de jogar. Pode jogar três vezes essa semana. Jogador que a gente sabe que tem problemas aí de musculares. Ele mesmo assim não quer sair em nenhum momento do jogo. Até perguntou o tempo que faltava pouco. Ainda bem, né? Deixa o Romário em campo. Lógico. O melhor para ele é isso. Ele prefere muito mais isso do que treinar. Deixa o Romário em campo. Bom para o espetáculo. Quer dizer, é ruim para o torcedor do Botafogo, né? Olha o Zeraldo. Mas ter um jogador com a qualidade do Romário em campo é sempre agradável para quem. Acompanha mesmo o desastre, por exemplo, da seleção brasileira. Que foi no meio de semana, né? Uma das poucas coisas boas que a gente viu. Foi o Romário, foi o Juninho. É o torcedor que apoia a saída do Juninho. E tem uma coisa. Quer deixar o Romário irritado é substituí-lo em jogo. Primeiro que é um jogador que decide sempre. Se o jogo está assim, em sete, ele veio com oportunidade de poder brigar pela filharia. Deixa, ele gosta de jogar. Sai o Juninho. Três gols dos seis marcados pelo Vasco até agora. Está aí o garoto Zada. Tem falta o Botafogo, nas proximidades da meia-lua de entrada da grande área. Passamos de 41, etapa complementar. Está aí o goleiro Alguém chamando a atenção da sua defesa. Vamos à cobrança. Misso e Augusto. Os dois para a cobrança. Autorizado. Partiu Augusto por cobertura. A bola saiu. E a SPN Brasil, informação é o nosso esporte. Não é gol? Faça o seguro ouro alto disponível nas agências do Banco do Brasil. Juninho Paulista deixando o campo de jogo. Aplaudido pela torcida. Juninho, essa foi a maior agulhada que você já participou em clássicos desde que você está no futebol? Foi, foi. É surpreendente, né? Olha o Vasco. Vamos ver lá, cara. Olha o Maricá. Olha o Maricá. Tentou pela direita. Sobra do Zada. Escapou do zagueiro. Vai para o chão. Atrou. Marca pênalti para a equipe do Vasco. Ou só a saída. Não marcou para a equipe do Vasco, não. Marcou só a saída. Não, eu acho que é realmente surpreendente o placar tão largo assim. Mas eu acho que o Vasco, tanto na primeira ou na segunda parte, eu acho que fez por merecer. Líder isolado, bem à frente dos demais. E o saldo de gol também. Muito bom, por causa de empate. É, tá bom. Os outros têm que continuar secando, né? Assim o Vasco abre mais pontos. Quanto mais seca, mais o Vasco abre pontos. Não é porque o jogo está 7 a 0 que o Áfio pode deixar de marcar um pênalti como esse, pelo amor de Deus. Não é porque está 7 a 0 que ele vai chegar e cometer esse erro. Clamoroso aí. Ele tem que apitar com rigor, com seriedade, independentemente do placar. Árbitro não tem que olhar para o placar. E agora ele não marcou esse pênalti porque ele olhou para o placar. Marcou porque não quis, senhor Carlos Manuel Galheiros. Aí o Joel continua ali ocupando a sua área. O técnico continua observando a sua equipe. O torcedor Vasco ainda continua na festa. Passamos dos 42. Olha, Clédio, um jogo que só teve um time em campo, que foi o Vasco. Soube, começou muito bem, com 56 segundos fez 1 a 0. Soube aproveitar todas as falhas e deficiências cometidas pela equipe do Botafogo. Não teve nada a ver com isso. Foi um time tecnicamente perfeito. Marcou bem. Sobe puxar contra-ataque. Merece essa goleada e poderia, ou poderá até chegar ao oitavo gol. Poderia, se o juiz tivesse marcado esse pênalti clamoroso no Zada, que ele preferiu ignorar em função do placar de 7 a 0 já para o Vasco. Mas é uma grande atuação. Júlio Paulista com os 3 gols de hoje, que foi a 6. Se iguala ao Aldeir, Jack Jones, ao Espíngula, na artilharia do campeonato. Olha o passo para o Geraldo. Tirou e tirou muito bem aqui atrás, Jorginho Paulista. Os próximos jogos do Vasco. No sábado, Vasco e América, aqui no Maracanã. Inicialmente previsto que estava no Maracanã, apesar que o Eurico disse que não sabia onde vai ser esse jogo, que a gente tem a pouco para ele. E na última rodada, Vasco e Flamengo também no Maracanã. Os jogos do Botafogo. O Botafogo pega o Americano, do Campos. Sábado, aqui no Maracanã. E depois enfrenta o Cabo Friense, na última rodada. Jogo previsto para o estádio Edson Passos, do América. Americano que empatou hoje lá em Moça Bonita, com o Bangu em 1 a 1. Foi a 20 pontos. Está na vice-liderança nesse segundo turno, mas agora já com 3 pontos de vantagem para a equipe do Vasco da Gama. E com um saldo de gols bem inferior, o Americano continua com 7 de saldo. Vasco tinha 9, com mais 7. Foi a 16. Trabalho Augusto. Ganhou na jogada do Maracanã. Novo quarto vem para a área. Pé-direito, cruzou. Lança bizarro. Se perde pela linha de fundo, só reposição para a equipe do Vasco da Gama. A gente viu ali, enquanto o Cícero passava as informações, torcedor do Botafogo, incrédulo, olhando ali atentamente, torcendo para acabar a agonia. E que isso fique marcado também na memória dos dirigentes do Botafogo, né? Para definir imediatamente uma política de trabalho para o segundo semestre que vem aí. Olha o Paulo Miranda. Botou na direita. Dé. No comando tem Romário. Partiu o cruzamento. Forte demais pelo alto. Não chega a sair. Vai para lá, Viola. Recomeça a jogada para a equipe do Vasco. Botou na boca do gol. Chamou. Dedé. Chegou aqui atrás do zagueiro. Dois minutos da crença. Portanto, vamos a quarenta e sete. Já estamos vivendo os acréscimos ao tempo normal. Para os torcedores do Botafogo, mais dois minutos de suplício. E do Vasco, uma festa absoluta, completa. Com méritos por merecimento. Uma grande atuação diante de um Botafogo completamente perdido e inoperável. Viola toca essa bola para o Romário. Dedé para o comando de ataque. Tem Jorginho Paulista também. Romário abriu o pé direito. Tocou. Para quem vem de trás. Zada. Zada esperou essa bola chegar. Romário foi inteligente. Acompanhou. Tocou para a boca do gol. Subiu. Viola subiu com ele. O zagueiro tirou aqui de trás. Bruno. E começa a equipe do Vasco da Gama. Dedé trabalha com o Jorginho. E aqui na esquerda acompanha a Marcelinho Paulista. O boleto aqui dentro. Sai Marcelinho. Mas Marcelinho está na marcação do zagueiro do atacante. Olha a usada. Trouxe para o pé direito. O Maricá. Olha o comando de ataque. Partiu o cruzamento. Chegou. A bola passa a direita do gol do Alex. É mais um lance de desespero para o torcedor Vascaíno. Torcedor do Botafogo. Olha como essa bola passou. Lambendo o porte direito do gol do Alex. No Maracanã. Final de jogo. Sete para o Vasco. Três do Juninho. Dois do Romário. Um do Pedrinho. Um do Eu.